Este acto que hoje nós vamos aqui exercer é de importância fundamental para uma área importante daquilo que a Óbidos tem feito nos últimos anos, que é a qualificação e realização de espaços. É uma obra que, na verdade, revela a capacidade que este executivo tem de poder, através do financiamento do Mais Centro, depois do 2020, ter conseguido, efetivamente, este financiamento. Isto é possível porque Óbidos tem de portar, isto é possível porque Óbidos tem feito obra, isto é possível porque Óbidos, naturalmente, é uma terra que não para. Esta cerimónia que estamos hoje aqui a assistir, o acto de consignação da reabilitação para a combatação de deficiências e patologias no conjunto urbano da Vila de Óbidos, se inscreve dentro de uma estratégia, que é a estratégia Óbidos ID e, fundamentalmente, na área do património e da reabilitação urbana. O grande, ou os grandes objetivos, sobretudo, é de fixar as nossas populações locais nestes centros urbanos, através da reabilitação urbana, valorizando e primando e evidenciando o nosso património, a nossa identidade e, por outro lado, com esta atração de talentos, fomentar não só aquilo que está à nossa frente, que é uma pirâmide demográfica invertida, ou seja, temos menos população jovem do que população menos jovem e, portanto, isto faz-se com estratégia e dentro desta estratégia, que é muito mais alargada, como falei, do Óbidos ID. Naturalmente que o património, para nós, é um eixo fundamental e, cada vez mais, esse património, seja ele de dimensão material ou de dimensão imaterial, é aquilo que nos pode, numa economia global, permitir fazer uma internacionalização com diferenciação de produtos. Portanto, queremos que Óbidos seja mais do que uma vila bonita, mas que seja uma vila com história e que seja uma vila que possa oferecer, efetivamente, experiências, mesmo a um nível do conhecimento, num momento em que havia muito pouco dinheiro. Quando a Europa tinha colocado como exigência a questão do mapeamento, que é como quem diz, tinha que o país referir a sua ordem de prioridades e tinha que, desse modo, dizer quais eram os monumentos que, efetivamente, necessitavam de financiamento de fundos comunitários. Não sendo este monumento um monumento de Óbidos, porque era um monumento nacional, não sendo um monumento gerido sequer pelo município de Óbidos, tornou mais difícil a nossa capacidade para o colocar na agenda do investimento como uma prioridade quando estávamos a competir com o património da humanidade. Foi, naturalmente, necessário muita determinação da nossa parte e devo-vos confessar que o facto de termos tido a chancela de Óbidos, vila literária, às vezes as pessoas não têm a verdadeira consciência da importância que às vezes isto tem. Esta chancela da Unesco nos posicionou, não do ponto de vista de património, mas como Óbidos, vila literária, cidade da literatura, pela Unesco, que nos reforçou a nossa capacidade negocial para chamarmos a nós esse financiamento. Quando era miúdo, o Sr. Presidente desejava-me isso uma vez, eu vim cá todos os anos com os meus pais, que era um passeio cultural que fazia em Agosto, com um exercício de Óbidos, que está a buscar, e portanto tenho um carinho muito grande por Óbidos. E tenho constatado que, óbidos, está o Sr. Presidente e o Sr. Executivo, estão a conseguir fugir de uma tendência que estes locais têm, que é a tendência do parque temático, a tendência das pessoas que estão aqui durante o dia, à noite vós tudo e vem para cá, no dia seguinte, voltaram a fazer o show. Óbidos, tal, para passar isso, e nota-se pela palavra do Sr. Presidente, como o Avocado falou, que estou a tentar que haja pessoas aqui a residir, isso é ótimo, isso é muito bom, é que de facto nota-se que está tudo muito bem tratado, nota-se vida, a tal vida que não é só o património material, mas também o material, e está-se a criar, digamos, história. As muralhas também são muralhas, de facto, de grande valor, de grande arroz, como maior parte do nosso património tiveram intervenções a meio, durante o século passado, elas têm problemas estruturais, têm fendas verticais, têm muita coisa, problemas de humildade, mas vai ser um trabalho muito interessante, trabalho a pé estudante, e só alguém está a agradecer.